Eu tô falando que é óbvio. A religião, velho, é a codificação do incodificável, né? É a explicação do inexplicável. Eu acho que o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão, então ele inventa verdades pra suprir essa carência. Isso é arrogância, é falta de humildade. A gente é insignificante, o planeta é insignificante dentro do universo. Como é que eu vou estar em contato direto com o ser supremo do universo? Aí acontece essa coisa ridícula. Você supõe que o ser supremo do universo tá em contato com você, que toma conta do que você faz dentro do banheiro, te manda um carro de presente ou um câncer de castigo. Tá aí a disposição da humanidade, desbilhotando a vida de cada um. Isso é o amesquinhamento da divindade. Eu prefiro a ignorância, velho. Eu me abraço com a ignorância pra não cair no ridículo. Eu não permito que a minha razão se meta onde ela não tem alcance. Porque pra mim a religião chegou a um ponto de ser controle de grupo. Olha os evangélicos aí, ascendendo no poder social, tomando conta. Se comportando totalmente em oposição ao cristianismo. O protestante desapareceu exatamente pra legitimar o lucro. E aí Deus, ele premia você com riqueza material. Você viver com riqueza material, você tem que viver se defendendo. Você ainda não confia em ninguém. Você se cerca de falsidade, de interesse. Você não tem mais espontaneidade na vida. Você tem que ficar preocupado. É um mundo cheio de miséria, velho. Se você tem mais do que você precisa, você tá em risco. Pra começo de conversa, você tá em risco. Em segundo lugar, você não tem mais sinceridade pra você. Porque todo mundo fica simpático, todo mundo fica legal. Todo mundo tá de seu serviço, todo mundo é leal, honesto, de boa vontade. E é um mundo falso. A gente não precisa disso tudo. Se patrimônio fosse o sentido da vida, quem tivesse patrimônio não morria, velho. No entanto, morre e o patrimônio fica tudo aí. Às vezes divide a família que briga pelo patrimônio. A gente não precisa disso tudo, velho. E a vida é muito rápida, ela acaba. Pra quê grandes patrimônios? Se você vai constituir igual o velhinho. Passou a vida inteira constituindo patrimônio e aumentando o patrimônio. Quando chegou no fim da vida, olhou pra trás, não tinha sentido. Ele só queria afeto. E afeto ele nem pensou nisso. A gente passa por um adestramento social pela educação, pela cultura, pela publicidade. De que felicidade é consumir. E é mentira. Você ter valor é ter patrimônio. É mentira. É porque a sociedade ainda não chegou no patamar de humana. É uma sociedade patrimonial, é uma sociedade empresarial. É uma sociedade onde o lucro e o patrimônio valem mais do que a vida. Isso é evidente. E essa ideia é incutida na gente todo dia. Todo dia. Começa nas crianças, velho. Você mete uma criança na escola, pronto, ela vai ser enquadrada. Não pode ter alegria enquanto aprende. Por quê? Adulto não pode ter alegria enquanto trabalha. Você vai deixar pra viver nas horas vagas. A maior parte dos postos de trabalho. É a questão do recreio. É exato. Você vai viver nas horas vagas, velho. Vai esperar 11 meses pra viver um mês. E quando chegar no fim do mês, você tá deprimido, porque você não gosta do que você faz. Eu falei isso com meus filhos, cara. Não escolhe um trabalho que te dê dinheiro que você não goste. Não vale a pena você fazer o que você não gosta por dinheiro. Porque com o tempo você adoece. Vai precisar do dinheiro pra se tratar. A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa de satisfação em viver. Então escolhe um trabalho que você adora. Você adora passear com o cachorro. É tudo que você quer. Vai passear com o cachorro. Não se preocupa, porque seguro que você tem é que vai morrer.